O Brasil, desde o retorno ao governo constitucional, tem consagrado os direitos humanos como uma política de Estado, na busca por uma sociedade mais justa, na qual os direitos fundamentais e indivisíveis de todos e todas sejam plenamente respeitados e protegidos. Entre os compromissos assumidos pelo Brasil, destaca-se a Convenção dos Direitos da Criança, aqui refletida no Estatuto da Criança e Adolescente, o ERP. Desse modo, foi afirmada a centralidade da proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes reconhecidos como sujeitos de direito. É nesse âmbito que a maioridade penal aos 18 anos se define, orientando que até essa idade todas as crianças e adolescentes terão absoluta prioridade e um olhar diferenciado de nossa sociedade e governo, dada sua condição especial do movimento. Esses mesmos documentos apontam ações concretas de responsabilização dos adolescentes por infrações à lei. Assim é que, no Brasil, os adolescentes respondem por seus atos praticados a partir dos 12 anos, por meio de um sistema específico distinto dos adultos, como reconhecimento da fase da vida no seu corpo. É falso e mistificador afirmar que os adolescentes envolvidos em atos violentos são impunes por falta de legislação adequada. Nossa legislação já dispõe dos meios para que eles respondam para os seus atos, para que consigam romper o ciclo de violência em que estão envolvidos. Para tanto, reconhecemos que todos os poderes da República devem fazer esforço para implementar plenamente o ECA. Também é equivocada a tese de que os adolescentes sejam os principais responsáveis pela criminalidade. Estudos mostram na saciedade que quase a totalidade dos crimes violentos e homicídios são praticados por adultos e não por adolescentes. O fato é que é escaroteado irresponsavelmente pelos defensores da PEC 171, fazendo crer à população que a insegurança pública será diminuída, julgando os adolescentes de 16 a 18 anos no sistema prisional de adultos. Diante dessa realidade, nós, ministros dos Direitos Humanos e diferentes governos, que afirmamos nosso compromisso com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e nos manifestamos contrariamente à proposta da PEC 171, em análise da Comissão Especial da Câmara de Deputados, que propõe o rebaixamento da responsabilidade penal para esses 16 anos, proposição flagrantemente redutora de direitos conquistados duramente na luta pela democracia.